E olha, tem muita gente que reclama, né, que quando precisa de atendimento de saúde pública aí da rede pública, né, enfrenta muita demora. Fala que tem dificuldade pra marcar consulta, fica ali esperando meses e meses na fila. Só que em Rio Preto o cenário é diferente. As pessoas conseguem marcar o atendimento, só que elas não andam muito conscientes não, viu? Só no mês de abril, quase 20 mil pessoas agendaram a consulta e simplesmente não deram as caras, não apareceram nas unidades básicas de saúde. Marcar uma consulta no Sistema Único de Saúde não é nada fácil. Tem gente que fica meses na fila esperando. É o caso da Ana Flávia, que depois de ter o bebê, desenvolveu uma anemia e aguarda mais de dois meses para passar pelo clínico geral. Nesse meio tempo eu não sei, né, se eu tô com algum probleminha ainda, porque decorrente da gravidez, né, eu tive uma anemia. Então eu preciso estar fazendo exame de sangue, né, tô esperando a consulta pra mim poder estar vendo, né? E essa espera por uma consulta poderia ser bem menor. O problema é que 30% das pessoas que conseguem um agendamento simplesmente não comparecem e nem ligam para desmarcar. Só no mês de abril, em São José do Rio Preto, foram 20 mil desistências, vagas que ficam vazias, que poderiam ser utilizadas por quem precisa. Numa forma de tentar reduzir essa perda de consultas, as atendentes das 27 unidades básicas de saúde tentam realocar os pacientes, tanto os que estão na unidade como os que têm consulta marcada para outro dia. Mas ainda assim, as desistências só no mês de abril, por exemplo, foram mais de 3 mil. Acaba prejudicando porque você fica guardando, entre aspas, né, um certo número de consultas. E as outras pessoas que vêm, às vezes, a hora que chega uma pessoa para agendamento, eu não tenho a falta do dia ainda, então eu não consigo ofertar. E acaba chegando mais no final do dia, o paciente agendado não veio e eu dispensei aquele outro que precisava, acabando indo embora, né? Só na unidade básica de saúde do Parque Industrial, foram agendadas quase 5 mil consultas em abril. Dessas, mais de 1.400 foram canceladas e 513 não foram preenchidas. Para minimizar o problema, é importante que as pessoas que precisam remarcar uma consulta liguem na UBS ou se dirigam até a unidade com antecedência. Todo paciente, quando a consulta dele é marcada, no cartãozinho dele aparece o telefone da unidade embaixo, caso ele não possa comparecer, para ele ligar avisando para desmarcar. Garantir que todos os horários sejam preenchidos é uma forma de reduzir a espera, principalmente de quem precisa de uma consulta com urgência. Se a gente está fazendo só um preventivo, ainda tudo bem, né? Agora, quando é um caso mais agudo, é complicado. Eu acho que não é bom ficar dois meses para abrir uma agenda, um dentista aqui, um psiquiatra. Então, eu acho muito extenso. A gente tem que ter consciência também, né, pessoal? Vamos falar que o Sistema Único de Saúde, claro, tem muitas falhas, nós sempre falamos delas aqui no nosso SBT interior, mas as pessoas têm que ter consciência e têm que ter respeito ao próximo. É aquela, foi lá, fez o agendamento, está lá no cartãozinho anotado, põe na agenda, põe o espectador no celular, cola na geladeira, enfim, para não ter risco de esquecer. Se por algum motivo não vai conseguir ir no dia que foi marcado, não custa passar o telefone e dar uma ligadinha. Ou se a UBS for perto da sua casa, chega lá e avisar, porque muitas pessoas ficam ali esperando, gostariam do atendimento e quem tem a chance de ser atendido não aparece, pessoal. A gente tem que cobrar do poder público, sim, mas tem que também fazer a nossa parte, porque aqui no Brasil é muito fácil só jogar a responsabilidade no poder público, só reclamar do prefeito, do vereador, do governador, do presidente da república. Mas a gente também tem que mudar o nosso comportamento. Não adianta jogar responsabilidade para terceiros, temos também a nossa responsabilidade. E nesse caso, que nós trouxemos em Rio Preto, é uma realidade não só em Rio Preto, como em muitas outras cidades da região. Pessoas que marcam não aparecem. É dinheiro público indo pelo ralo, pessoas que precisam tendo que aguardar por muito mais tempo e depois a pessoa está reclamando ainda que não consegue atendimento. Assim não dá, né, gente? Vamos falar a verdade.